e para você que tem uma ensiladeira uma picadeira ou seja qualquer máquina que sirva para fazer silagem na sua propriedade você deve fazer esse procedimento qual é esse procedimento Diego sempre que você for fazer silagem principalmente você tem que retirar as suas lâminas ou melhor falando facas da máquina que são esse equipamento aqui essa ensiladeira tem duas facas aproximadamente 20 centímetros constantemente essas facas tem que estar amolada para que ela possa estar passando o capim da melhor forma possível um capim bem triturado que vai lá na sua silagem contribuir para que você possa fazer uma socagem melhor o seu capim está cortado da maneira certa o aproveitamento no coxo é melhor porque os animais não vão ter que escolher nada vão comer por completo então é um metro fácil e eficiente que serve para o consumo dos animais economia de alimentação que você não vai ter mais o desperdício e uma amolação muito barata então constantemente a cada quinze dez dias eu retiro a lâmina levo numa serraria e lá eles amolam essa região aqui como fosse uma faca de cozinha vai lá passa a lixadeira aqui e afina mais porque constantemente ela vai cegando isso um capim mais taludo ou você passa outra coisa que a gente passa fenda aqui na propriedade então acaba cegando essa faca não cega por completo mas de tempos e tempos tem que fazer esse procedimento então eu vou mostrar aí o manejo que eu faço de retirar essas duas facas e levar lá amolar e colocar no primeiro lugar e passar o capim para mostrar para vocês como é importante você tá fazendo esse procedimento os parafusos estão pré já afogado né eu já folguei aqui uma parte se vocês observarem e aqui está ó tem que fazer esse procedimento os parafusos e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL